Amores, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente, logo de começo vai deixando muito like no vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o like no seu comentário, é muito importante e roda a linheta! Então, gente, no vídeo de hoje, castor eu de novo pra testar a lua de shampoo. E, gente, eu já testei essa linha, que é a da Pantene, hidratação, dessa vez são um shampoo e condicionador, tá? Não é dois shampoos, que pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu fui comprar um shampoo e condicionador e um creme de pentear e acabei comprando dois shampoos e não percebi. E não percebi depois que eu cheguei em casa e já deixei pra lá. E, gente, pra ser bem sincera com vocês, eu já testei essa linha, assim, várias vezes já usei. E ele é ótimo, o cabelo fica muito macio, fica brilhoso, fica leve, fica macio, macio, já disse. Eu sou muito atrapalhada, eu sou muito atrapalhada mesmo. Ai, gente, continuando. Ou o cabelo fica muito macio, fica leve e ele fica liso, gente. Não se for nem cacheado, assim. Ele fica cacheado, só que ele fica meio assim mesmo. O meu cabelo agora, ele tá bem isolado, porque eu acho que eu lavei ele ontem. E eu sempre procuro eu lavo meu cabelo todo dia, porque o meu cabelo, ele, tipo, ele é muito amigoso. Então, no outro dia eu já tava amigoso e fica coçando. Então, é muito bom. Gente, eu vou começar logo aqui, porque já são, o quê? Quase 10 horas da noite, semelhante 10 horas. E eu tô aqui, gravando o vídeo, né, gente? Tomando banho, porque eu tive tempo pra tomar banho agora. E aí, o tempo que eu tenho pra tomar banho, eu vou logo pra gravar esse vídeo. Nem sei o que esse vídeo vai sair, mas... Vamos lá, né, gente? Eu vou começar aqui morando meu cabelo, junto com vocês. E eu vou usar com a shampoo, quanto eu não vou, tá? Depois eu vou pentear e depois que eu pentear eu não vou passar creminha. Depois eu vou dormir com meu cabelo molado mesmo, gente. É que o meu cabelo já seca quando eu for banho. Vamos lá, gente. Vai botar uma manhã de lá. Fora que eu não ia lá, não dá. E aí, eu vou colocar esse tanto aqui. Vou mostrar pra vocês o tanto de shampoo que é lindo. Porque o shampoo que é a mentira bem pouco, porque eu uso bastante. E aí, eu vou passar aqui. E aí, eu vou dar um... E aí... E aí... Então vou fazer o shampoo, agora vou escorrer bem e vou passar com um somador. E esse shampoo é ótimo, eu recomendo muito, é o shampoo que eu não mais gostei assim. Gente, eu vou mostrar o vídeo pra vocês, se vocês quiserem comprar. É o condicionador hidratação, é o Pantene hidratação, hidratação intensa desde o primeiro uso. É muito verdade, gente, meu cabelo tava todo quebrado, que quebrou com esse outro shampoo aqui, ó. Da TSM, é esse daqui que eu vou fazer o primeiro vídeo aqui no canal da Estrante Shampoo, foi com esse e meu cabelo quebrou inteiro. E aí eu resolvi comprar esse e quando eu comecei a usar esse, gente, é perfeito, gente, perfeito. Tipo assim, no primeiro dia, o meu cabelo já ficou perfeito, gente, perfeito. Nem pode ser que meu cabelo tava todo quebrado. Ele é o melhor shampoo que eu já usei, viu? O seda, gente, meu cabelo ele está muito bem com seda. Eu sempre usei seda assim na minha vida, só que deu tempo pra cá eu parei usar seda. Eu me arrependo muito, então, eu comprei aquele seda lá de baboso, só que eu usava ceramida, sabe, gente? Um sedazinho rosa. Um dia eu vou comprar ele aqui só pra mostrar pra vocês aqui no vídeo. Gente, já passei aqui o condicionador e agora eu vou enxaguar, tá, gente? E aí, quando eu terminar de enxaguar eu vou pentear e aí quando fechar eu vou mostrar o resultado pra vocês. Talvez eu mostre só amanhã porque quando eu acordar, quando eu acabo de tirar sequinho e tal, porque agora eu não vou dormir, eu vou gravar outro vídeo e vou tirar aqui agora. Olha, gente, eu sou como é que se a gente quiser eu entro passando os dedos entre o cabelo e o cabelo embalançado. Eu vejo o cabelo muito macio. Gente, eu mudei agora de ângulo, gente, tô morrendo de frio. Eu vou pentear aqui o cabelo e eu não vou passar nada nele, tá? Eu vou deixar ele assim mesmo, só usar o shampoo e o condicionador, não nem máscara, nem creme de pentear dele. E aí, gente, eu quero falar pra vocês que... Na verdade, eu pedi pra vocês, vocês deixem muito like, gente, no vídeo, porque eu tô me esforçando muito pro meu canal crescer. E o meu canal já vai crescer com a ajuda de vocês. Gente, eu tava falando, acho que eu tô com muito frio. Com a ajuda de vocês, gente, então eu peço muito que vocês me ajudem me deixando like. Se os comentários estiverem ativados, vocês comentem alguma coisa, o que acharam do vídeo. Pode ser uma crítica ou uma opinião de vocês, ou um conselho, uma dica de vídeo, não sei, gente. É importante vocês deixar comentário aí. E... Gente, acho que eu vou fazer o vídeo diferente. Eu vou pastar o cabelo no meio. Gente, tá bem macio. Vocês sabem que o cabelo tá macio? Na hora que eu passo aí, ele já desembaraçou. Vocês viram, né, que no banho... Quando eu tava tirando o condicionador, ele já ficou, ó... Bem macio. Bem desembaraçado. Gente... É... Outra vez que eu falei alguma coisa que eu esqueci. Ah, gente, assim, se vocês não gostam desse tipo de conteúdo de shampoo, mas vocês gostam de mim, gostam do meu canal, então deixem um like aí pra me ajudar, porque eu tô me espaçando bastante. Eu já passei o dia inteiro fazendo as coisas de casa, limpando, enfim. E eu tô muito cansada e agora eu não vou dormir porque eu vou gravar um vídeo pra vocês aí, tá? Fazer capa. Porque amanhã, porque meu bebê, meu bebê tá dormindo. Então amanhã eu poder acordar, eu não vou ter tempo. Então eu faço agora, tipo, a madrugada inteira. Eu passo trabalhando aqui, fazendo vídeo pra vocês. Então me ajudem, gente. Eu vou me dando essa força aí, tá bom? E agora quando meu cabelo secar, que no caso é amanhã, eu gravo pra vocês. Olha, gente, como tá bem... Benitinho. Olha, gente, eu parti meu cabelo assim no meio. Eita, velho que tá me zoando. E deixei ele assim. E vesti uma roupa pra ir pra lugar nenhum. Já vai dar 11 horas da noite. Vou gravar um outro vídeo aqui. E aí amanhã, quando meu cabelo secar, estiver tudo certinho, então até mesmo mais tarde. Aí eu volto e mostro pra vocês como é que ficou. Gente, eu já voltei aqui pra mostrar pra vocês. Eu tava gravando um vídeo aqui agora e olha, gente, como que ficou meu cabelo. Ele não tá totalmente seco, mas ele tá quase seco. E, gente, olha a diferença do meu cabelo e como ele tá liso. Meu cabelo não é assim liso, ele é cacheado. Então, gente, sempre quando a gente usa esse shampoo, quando eu uso, né, esse shampoo da hidratação Pantene, ele fica muito lisinho. Meu cabelo tá macio e quando secar, gente, ele vai ficar mais lisinho, ele vai ficar mais macio. Então, eu indico muito, tá? Shampoo, Pantene e o condicionador. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando muito like aí no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu comentário, tá? Não se esqueçam. E sigam no Instagram. Raipamela Underline Office. Siga minha filha também, minha bebezinha. Maitê Underline Sola 26. E é isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.